Olha meu povo, topado aqui na casa do meu amigo, mazão, duro, e mazão, mazão, duro aqui ó Topado, comeram a galinha caipira, o carneiro, o bode, a cutia, a paca, a galinha caipira, o guiné e tudo mais Olha aí ó, esses meninos tão magos, véi, mostrou a titela, duro, né? É, topado, meu mazão, mazão, duro, duro, batera, topado, feita no mazão pra você ver o bagaço Olha a fartura, olha o badãozão aqui, toma o pescoço da galinha Olha a vice-prefeita, a futura, a nossa prefeita, a próxima, pronto, a nossa, olha aí ó A preocupaçãozinha dela, enquanto o Guaxeba tão aí ó, correndo atrás de volta o cara, nós tamo aqui comendo pela beirada Calma, já era Guaxeba Calma, olha Marcela, olha o peixoto aqui, a moleza do Flávio Fala, fala Eu tava passando fome aqui, agora eu duvido que o Guaxeba tem recepção assim no interior quando chega Lá é miado o negócio, miadinho O bichinho quando vão pro interior, o sol quente, anda tudo assim ó Contra as partes, triste, né? Eu tô comendo fome